Valeu amigos, estamos agora aqui no restaurante Senadinho, né? E estamos aqui com o seu proprietário, meu amigo Vogran. Para ficar melhor, você vai ver. Meu amigo Vogran, há quanto tempo, né? Há quanto tempo faz que você está aqui? Você trabalha com vários, eu sei que você teve várias atividades aqui, mas foi sempre aqui. Há quantos anos e quais atividades você já funcionou aqui? Eu comecei em 77 aqui, eu era 29. Eu passei 28 anos no Senadinho, no bar, depois eu fui para a sabateria e em restaurante, e eu ganhei só em restaurante. Mas, faz mais de 40 anos, né, aluno? É, exato. E 40, é o quê? Mais, é 47? Não. É não. Você não tem a cidade toda ou é 37? Eu tenho 61. 61? Nossa mãe. Olha, então, nosso amigo Vogran, quem foi que não tomou uma dosezinha aqui no Senadinho, né? A Sereste de Vicente. A Sereste de Vicente e de várias pessoas, as cachaças, as conversas, né? Aquelas músicas que passaram no Senadinho, né? A Rueira, naquele tempo, era boa demais. As músicas dava para a rua aí, tomava uma, tudo apaixonado. Hoje é diferente. A molecada hoje não se liga muito nas mulheres. Mas naquele tempo, tinha uma mulher, tinha um da respeito, né? Mas não sai nem uma historiezinha, uma piadinha daquelas, para a gente colocar aqui. Ou enquanto eu dou a volta, você vai preparando ela? Quando eu der a volta aí, eu vou preparar. Só uma piadinha, né? Então, veja como está hoje o Senadinho. É dia de feira. É? Pessoal almoçando por aqui. Olha. Só alegria por aqui. É? Muitas... Pessoas foram... Obrigado, meu filho. Aqui, mais uma... Placazinha. Tem muito camarada por esse meio de mundo aí, que já... Já tomou cachaça por aqui, mas... O nosso amigo Vogran, o Senadinho, né? O... O... Era o... Era o bar tradicional de Itapetim, né? Todo mundo queria tomar uma dose aqui, porque era organizado, né? Tinha as brincadeiras de Vogran, né? Hoje está um pouquinho já, mas está quase do mesmo jeito. Teve só uma organização maior que ele passou... Passou, né? De... Passou para restaurante e aí fez algumas modificações, né? Para ficar bem melhor. Mas... Isso aqui é uma história. Esse bequinho aqui, né? Sempre teve essa cabana por aqui e a gente sempre tomou uma cachaçinha por aqui. Eu... Iniciei minha carreira de cachaçeiro aqui, né? Depois... Fui longe, né? Mas no meu amigo Vogran, até ele encerrar o bar, né? Eu também encerrei a carreira, né? Aqui, as instalações por dentro, né? Muito... Muita retada. O nosso amigo... O Vogran, muitos clientes. Hoje é um dia de feira, um dia especial para a gente... Só que falta uma coisinha, né? Tá só para cobrar. Aí eu estava aí a cobrar também. Olha, uma organização agora tem caixa, olha. Não vende mais fiado. Agora... E aí, cadê aquelas piadinhas que a gente... Ih, falei que fica melhor. Aqui era o bar das histórias de Vogran, de... Né? A gente está aqui, mas com uma organização bem maior, né? Mas está show ainda. Ainda... Se a gente quiser tomar uma, ainda... E aí, матери. Isso aí! Ei, minha ACA! CEOs da academia. Boa a linha!